E justamente um outro grande ponto no treino longo que você tem que fazer é o ajuste da roupa que você vai utilizar na prova, porque é fundamental que você utilize no dia da prova uma roupa no qual você já está acostumado, você já está adaptado. Assim como também a alimentação que você vai imprimir, que você vai colocar lá. Seja comer um gel, uma bananinha, uma bisnaguinha, seja a maneira que você for repor o seu carboidrato, os seus minerais, da maneira como for. É no treino longo que você vai fazendo esses testes, tanto de vestuário como de alimentação e hidratação, que você vai encaixando a sua prova. Terão, poderão, dependendo do seu planejamento, ter treinos longos com uma intensidade um pouco mais alta, para você ver já como é que o seu treino vai, como o seu corpo vai responder ao longo. Você pode fazer um treino longo subindo a intensidade, que eu gosto desse treino como sendo um treino, é quase um treino intervalado, só que você vai aumentando o ritmo ao longo do treino. Para você e o seu corpo ir respondendo, para você ter uma melhor percepção no esforço do seu corpo. Para você ter um controle melhor do seu corpo. Porque tudo é fundamental. Você conhecer o seu corpo e saber como ele está reagindo. Porque não adianta você ficar só controlando o relógio, o peixe, a frequência cardíaca. Você tem que conhecer o seu corpo e saber como ele responde. Porque vai que no meio do caminho dá alguma coisa errada? Porque acontece. Você tem que saber como responder. Se você diminui um pouco o peixe, se você dá uma paradinha, se você toma um pouquinho mais de água, se você come um pouco mais, podem ocorrer e acontecem coisas fora do planejado durante a prova. E é interessante que você esteja preparado para isso. Conhecer o seu corpo é a melhor forma de você ter uma resposta rápida sobre isso. Normalmente você vai hidratar, hidratar, daqui a pouco você está fazendo xixi, xixi, xixi. Então fica aquele processo ali. Você pode hidratar de uma maneira normal, adequada, a quantidade adequada. E lembre-se, durante a prova você também pode beber água. Pode tomar lá a sua água tranquilamente, não tem problema. O ponto é que a gente não armazena água. O que você pode fazer é fazer uma dosagem maior de sal, que aí você vai reter um pouco mais de líquido. Aí entra a questão do Vitorei, de outros isotônicos. Você pode tomar antes da prova, num dia anterior, que assim você fica mais retido de água, digamos assim. Você está um pouco mais inchado o seu corpo. Aí você pode ir para a prova. Mas lembrando também que você está carregando mais peso, você estando mais inchado. Lembre-se que você pode beber água durante... Então, você manter uma rotina normal é interessante. Se você se hidrata bem, se você come bem, você vai fazer a prova bem, sem levar excesso, sem levar pesos a mais. Ok? Mas lembre-se, treine. Sempre treine o que você vai fazer na prova, no seu longo, no seu contínuo. A hidratação que você vai fazer, a alimentação que vai fazer. O que mais tem na pré-prova, assim, a gente está na ansiedade e tal. Surge um aparato novo, assim, milagroso, que usa isso que vai funcionar para você. Que você vai ganhar em 10 minutos esse troço. Come esse negócio, esse realzinho é da hora. Saiu ontem na revista. Ele é fera, meu irmão. Vou tomar ele. Toma aí também. Aí você vai lá e toma o negócio. O negócio dá aquela ingestão, cai mal. Você vai lá e toma aquele troço. Você não estava experimentado. E vai ter um efeito diferente. Você vai lá e bota aquela meia que era para ser espetacular. E aquela meia te atrapalha. Aquela bermuda que prende o seu movimento. Então, dia da prova, faça justamente o que você treinou. Treinou a roupa, treinou a comida, treinou a alimentação. Vai para a prova. Que o dia da prova é o dia para ser feliz. Ok? Tchau. 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 Tchau.